Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor fale ao teu coração, que ele traga paz e descanso e te ajude a dormir em paz. Eu creio que Deus vai agir a partir de agora e você vai receber todo o descanso que você precisa e no final o próprio senhor vai responder a sua oração, amém? Irmãos, eu tenho ouvido aqui muitos testemunhos do que Deus tem feito, muitas pessoas que estavam sem dormir há tanto tempo e agora estão conseguindo relaxar, estão conseguindo entregar ao senhor todas as suas preocupações, ansiedades e medos e por isso se você colocar em prática tudo que eu te disser aqui, com certeza o seu coração será transformado, amém? Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e te pedir que se inscreva aqui no meu canal, clique aqui no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque assim você vai receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Saiba que todos os dias às cinco horas da manhã, seis horas da noite e dez horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você e juntos nós vamos crescer na caminhada com Deus, amém? E pra começar o nosso momento de oração pra você dormir em paz, eu quero ler pra você uma declaração que Davi fez para o senhor que está no salmo nove, ele disse assim, o senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da diversidade, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, senhor, jamais abandonas os que te buscam, amém? Irmãos, os nossos dias são marcados por situações inesperadas e nem tudo acontece do nosso jeito, não é verdade? Ao nos deitarmos para dormir, como nós estamos fazendo agora, nós muitas vezes já estamos com a cabeça quente, porque são tantos os problemas, você aí que está me ouvindo, você com certeza tem passado por lutas, mas saiba que tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que não adianta a gente se preocupar, não adianta a gente ficar pensando e pensando sobre aquilo, nós devemos sim, parar um pouco de se preocupar e confiar no senhor. A Bíblia diz no salmo um que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do senhor dia e noite e sabe o que que isso significa? Meditar significa ficar pensando, pensando e aí você vai para o seu trabalho, você começa a fazer as coisas em casa, mas você continua pensando naquilo, ou seja, se você alimentar a sua mente com a palavra do senhor, pode ter certeza, os seus caminhos serão abençoados, a sua vida e o seu coração irão se alinhar com o coração de Deus e aí a vontade do senhor começa a se cumprir na sua vida. Saiba que Deus tem uma obra linda pra fazer na sua vida, mas isso só vai acontecer se você deixar que a palavra de Deus entre no seu coração e principalmente se você começar a praticá-la, amém? A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, isso porque a fé sem obras é morta, do que adianta você ir na igreja, do que adianta você falar de Deus no dia a dia, mas você não pratica nas suas ações, então essas palavras perderão todo o poder e é por isso que eu estou aqui sempre trazendo ensinamentos, porque eu sei que a palavra pode mudar a nossa vida. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo oito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do senhor. E como nós lemos aqui no salmo nove, quando Davi fez essa declaração, ele estava com o coração cheio de alegria e cheio de gratidão pelo senhor. Ele havia experimentado o poder de Deus e ele foi salvo muitas vezes dos seus inimigos, das suas emboscadas e é por isso que ele disse aqui no salmo nove, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois jamais serão abandonados. Irmãos, esse é o nosso Deus maravilhoso, o Deus que não somente nos dá paz, mas também cuida de nós, nos protege, a Bíblia diz que não adianta nada colocarmos guardas na cidade, a em volta da nossa casa, se o senhor não for aquele que nos protege. Irmãos, também não adianta nada acordarmos cedo e ganharmos o nosso pão penosamente, se o senhor não trouxer o sustento. E saiba de uma coisa, o que vai fazer a diferença na sua vida, é a bênção do senhor. A Bíblia diz que José, quando ele estava preso, ele foi preso injustamente pelos seus irmãos. Ainda naquele lugar, no lugar de desprezo, de solidão, Deus estava com ele e a Bíblia diz que ele prosperava no meio da prisão. Irmãos, não importa onde nós estejamos agora, não importa se as situações estão contrárias, se Deus estiver conosco, nós estamos do lado do vencedor, amém? Ele é aquele que nos protege e que nos dá a vitória em todas as batalhas. E aqui no começo do Salmo nove, Davi disse que o senhor é uma torre segura durante as adversidades. Pra você que não sabe, a torre era uma estrutura de pedra construída nos castelos, nos campos e nas fronteiras das cidades antigas para resistir aos ataques de invasores inimigos e oferecer segurança para aqueles que estavam dentro dela. Ou seja, Davi estava declarando que Deus é uma força protetora, a nossa segurança, aquele que nos guarda do perigo e nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida. Eu não sei o que você tem passado hoje, mas talvez você se sinta desprotegido, talvez você perdeu um ente querido, você perdeu uma pessoa de confiança, uma pessoa que você amava e aquilo te dava uma proteção, mas agora parece que você está sozinho no mundo, mas saiba que se o senhor for o seu escudo, a sua torre, a tua proteção, ele vai suprir essa carência sua, essa sua necessidade e você se sentirá tranquilo, pronto para descansar, sabendo que você não está sozinho neste mundo, se o senhor está contigo, você é a maioria, se Deus está com você, pode ter certeza, nada vai te abalar. O problema, irmãos, é que muitas vezes, nós é que nos achamos fortes o suficiente para enfrentar os inimigos, os ventos contrários e todo tipo de aflição. A gente fica sempre querendo achar uma saída, só que a gente não dobra os joelhos pra orar, a gente não busca o senhor e é por isso que eu quero te incentivar a estar orando aqui comigo, porque aqui é uma maneira de você renunciar a sua própria força, é uma maneira de você abrir mão dos seus recursos e confiar no recurso do céu, é nesse momento em que você está fraco que o poder de Deus te fortalece, é no momento da sua fraqueza que o senhor vem e ele entra em ação e é por isso que a Bíblia diz que nós devemos aquietar e saber que o senhor é Deus, amém? Tem muitas pessoas que são tão agitadas que elas não conseguem confiar em Deus, elas querem sempre resolver na força do braço e muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa quebra a cara, a pessoa se frustra, ela toma prejuízos, tudo porque ela não confiou em Deus, ela quis agir da maneira que ela achava que era certo e por isso eu quero te dar uma dica aqui, se surgir alguma proposta na sua vida, ore antes, não assine contratos, não faça parcerias sem fazer uma oração antes, porque aquilo que pra você parece ser perfeito, muitas vezes pode ser uma cilada, pode ser algo que vai te trazer muita dor e sofrimento. A Bíblia diz que certa vez Abraão e o seu sobrinho Ló, eles estavam prosperando tanto porque Deus era com eles, mas chegou o momento em que começou a dar atrito porque eram tantas ovelhas, era tanto gado, tanta prosperidade que cada um teve que seguir o seu próprio caminho e foi então que Ló olhou para as campinas verdes a sua esquerda e ele tomou a decisão de ir para aquele caminho porque ele achava que aquele caminho lhe daria muita alegria, felicidade, mas irmãos, ele não orou, ele não consultou ao senhor e o que aconteceu? Ele foi morar ao lado de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, ele não sabia que aquelas cidades eram promíscuas, as pessoas não queriam saber de Deus e sem ele perceber, ele foi se deixando ser influenciado por aquelas cidades, só que havia um problema, Deus queria julgar aquela cidade porque tamanha foi a perversidade, o pecado no coração dos homens e Deus iria trazer destruição sobre aquela cidade e havia um problema, Ló já havia se instalado naquele lugar, ele não queria sair daquele local, principalmente a sua família e foi então que dois anjos foram enviados até lá através da intercessão de Abraão e quando aqueles anjos chamaram eles, eles disseram, vocês devem sair dessa cidade e não olhar para trás, só que a esposa de Ló estava tão enraizada naquele local que quando o fogo de Deus, o juízo de Deus começou a ser derramado sobre aquele local, a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado em não focarmos tanto nas coisas dessa terra, nós devemos sim cumprir com os nossos afazeres, fazer a nossa parte, mas o nosso coração deve estar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo disse que nós devemos buscar as coisas que são do alto e não das que estão daqui da terra, porque tudo isso aqui é passageiro e tem pessoas que constroem os seus castelos sobre a areia, ou seja, sobre algo passageiro, sobre algo frágil e que pode ser abalado a qualquer coisa e é por isso que Jesus disse que aquele que não constrói a sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades, grande vai ser a ruína. Oh irmãos, eu creio que Deus tá falando com muitos aqui nesta noite e por isso agora eu peço que vocês deixe aqui um comentário, olha, Deus está falando comigo agora, escreva assim, isso vai incentivar outras pessoas a ouvirem a mensagem, tá bom? Escreva aqui, Deus acabou de falar comigo e agora nós já vamos orar, irmãos. Eu creio que Deus está nos chamando de volta pra ele. A Bíblia diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, que cada uma se desviava pelo seu caminho, mas agora Jesus que é o nosso salvador, nos chama para olharmos para ele, porque esta é a única maneira de não nos afastarmos do senhor, é tirarmos nossos olhos de coisas passageiras e focarmos naquilo que não pode ser perdido, que são as coisas eternas, amém? Se você puder, fecha os teus olhos, eu estarei orando para que Deus acalme o teu coração e no final eu peço que você não saia do vídeo, porque eu quero emprestar a minha boca para o senhor, para que ele me use na tua vida e eu vou profetizar bênçãos sobre você, sobre a sua família, para que você tenha uma noite de sono, abençoada, protegida pelo senhor, amém? Senhor meu Deus e meu pai, nós estamos aqui gratos, ó Deus, por mais um momento de oração. Pai, obrigado senhor, porque o senhor nos sustentou neste dia, o senhor guiou cada um de nossos passos, ó meu Deus, nós acabamos de ouvir a tua palavra e ela nos tocou tão forte, ó Deus, mostrando para cada um de nós que as coisas que muitas vezes buscamos só nos trazem sofrimento, decepção, tudo porque não consultamos o senhor, ó Deus, muitas vezes, pai, queremos agir por conta própria e nós nos cansamos, nós paramos de te buscar, o nosso coração e a nossa fé se esfriam, mas por isso nós te pedimos aqui agora, pai, renova a nossa fé, a nossa esperança, oh meu Deus, quantos homens e mulheres passando por lutas neste momento, estão tão abalados, tão tristes e a única coisa que eles fazem é chorar de manhã e de noite, eles não têm força para levantar da cama, pai, quantos agora, pai, estão arrependidos porque tomaram decisões erradas, agiram por conta própria e agora não conseguem mudar aquilo que já foi feito, mas senhor, eu te peço, tira a culpa, oh Deus, tira esse sentimento tão terrível, pai, de amargura, de tristeza, oh Deus, renova a nossa esperança, pai, tem coisas que fogem do nosso controle, mas o senhor é aquele que cuida de nós, pai, quando as adversidades chegarem, que o senhor seja a nossa torre segura, a nossa torre forte, eu sei, meu Deus, que os teus anjos já estão sendo enviados para nos proteger e eu te peço, oh Deus, que nenhuma perturbação noturna, que nenhum pesadelo, nenhuma opressão maligna, pai, atinja essa pessoa agora, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda ação de Satanás, trazendo discórdia, divisão, discussão dentro de casa, oh meu Deus, enche este lar, pai, com saúde, com paz, com comunhão, que seja um lugar, senhor, cheio de harmonia, que não haja gritaria dentro de casa, mas que o senhor, pai, mude o coração dessas pessoas e que o senhor mude, pai, a começar por nós, oh Deus, que a gente seja um exemplo de cristão dentro de casa, que o senhor faça com que o pai se reconcilie com o filho, o filho com o pai, o marido com a esposa e vice- verso, oh Deus, que haja, senhor, uma restauração nesses lares, oh Deus, e eu, senhor, profetizo bênçãos, pai, que a tua presença, pai, inunde cada lugar, cada ambiente, cada cômodo desta casa, oh Deus, eu te agradeço, senhor, senhor, porque o senhor tem sido a luz na escuridão, aquela esperança que nós achávamos que já havia se perdido e o senhor tem a cada dia nos renovado, nos restaurado e eu te louvo, oh Deus, por tudo que o senhor já fez e tudo aquilo que o senhor ainda irá fazer em nossas vidas, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus amados irmãos e esse momento de oração não acaba aqui, eu creio que o senhor vai te responder mais do que ele já tem feito, o seu clamor chegou ao coração dele e agora ele tem algo para te dizer, por isso, guarde essas palavras no seu coração, esqueça que eu estou aqui, concentre-se no senhor Jesus, no próprio Deus que fala com você agora, feche os teus olhos e preste atenção nessas palavras. Meu filho, minha filha, o meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono, é muito bom saber que os meus filhos não se esqueceram de mim e vieram aqui ter um encontro, um momento de conversa amiga comigo, saiba meu filho que você tem muito valor para mim, eu ouvi a sua oração e eu prometo cuidar de cada passo seu, eu prometo te guiar quando você se humilhar na minha presença, quando você confiar em mim e não agir pelo seu próprio esforço, eu te conduzirei pelos meus caminhos, pelos caminhos eternos, saiba que eu sou Deus que batalho em favor dos meus filhos e eu já tenho guardado a sua vida em momentos que você nem imagina, eu prometo continuar caminhando ao seu lado, nunca te deixarei só, pois sou a sua torre, a sua rocha, o seu escudo e o seu protetor, eu te perdoo através do sangue do meu filho Jesus, por todas as vezes em que você tentou lidar com os problemas sozinho, por todas as vezes em que não confiou em mim, eu me entristeci com essa decisão, porque eu estava pronto para te ajudar, mas eu sou Deus compassivo, Deus que compreende e que respeita as escolhas dos meus filhos, oh meu querido, por isso lance sobre mim a sua ansiedade, o que importa para mim é daqui para frente e eu espero muito que você faça de mim o seu Deus, o mesmo que o meu servo Davi fez, o seu refúgio seguro, a sua torre indestrutível e inabalável, tão somente confia em mim de todo o coração e eu te protegerei e te guiarei pelo caminho certo, darei sabedoria a partir de hoje para tomar decisões corretas e força e coragem para enfrentar desafios, eu serei a sua luz na escuridão, sua esperança quando estiver mais desanimado, eu abrirei portas, eu abrirei o mar na sua frente, quando não houver mais saída, eu sou o teu Deus que te ama para sempre, com carinho, Deus. Oh meu querido irmão e minha irmã, como é bom ouvir ao senhor, não é verdade? O nosso coração se aquieta, o nosso coração encontra paz. Irmãos, o próprio Jesus disse, este mundo não pode te dar a paz, a paz verdadeira e duradoura, só o senhor Jesus pode ter, porque ele é chamado de o príncipe da paz, ou seja, só ele tem aquilo que você precisa, por isso não se preocupe com nada, deixe Deus começar a trabalhar na sua vida, quando você tirar a sua mão, quando você se entregar verdadeiramente, aí você vai ver o senhor trabalhar em cada detalhe de sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e eu peço agora que você compartilhe, faz o seguinte, clique no botãozinho compartilhar que está aqui abaixo do vídeo, se esta oração te tocou, se essa mensagem falou ao seu coração, clique no botão do WhatsApp e agora eu peço que você ajude essa oração a se espalhar, envie para cinco, dez pessoas que Deus tocar no seu coração, saiba que esta oração pode salvar uma vida, pode tirar uma pessoa da depressão, com o desejo de acabar com a própria vida, irmãos, uma oração baseada na palavra de Deus, pode transformar corações que você nem imagina, então faça isso, envie para cinco, dez pessoas e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no salmo noventa e um. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o salmo noventa e um? O que tem demais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão pra isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas, as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para casa e para empresa. Mas a verdade é que o salmo noventa e um é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo um, o versículo dois e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler pra você o que está escrito no salmo noventa e um, o versículo um e o versículo dois diz assim, aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa a sombra do todo poderoso, pode dizer ao senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do salmo noventa e um estava passando por um momento muito difícil de perseguição ou de lutas ou se ele havia recebido uma profecia do senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do salmo noventa e um para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na tua presença neste dia para clamarmos ao Senhor pela sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz, por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh nós cremos, Senhor, que é a sombra do todo poderoso, que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, oh Pai, a confiar e descansar em ti. Nós entregamos agora nas tuas mãos todas nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34, 19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso, nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um Salmo preciosíssimo, é um Salmo espiritual e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler pra você os versículos três e o versículo quatro do Salmo 91. Está escrito assim, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais e o salmista conhecia muito bem disso, por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Ô meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Ô Senhor, nos livre da hora da tentação para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas. Quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Ô meu irmão, que benção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso, vamos continuar nesse Salmo. É um Salmo tremendo, um Salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse Salmo, está escrito assim. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse Salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda sua vida, ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós? Nós, cristãos, devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós, que confiamos no Senhor, estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença, para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas, parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloque em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença. Em nome de Jesus, mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, oh Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz, Jesus entra com provisão, faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas do poder do inimigo e hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos, a Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo, mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91 e os versículos 7 e 8 desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas e diz assim, mil poderão cair ao seu lado, dez mil a sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido. Isso porque, muitas vezes, nós esperamos que, através dessas palavras, os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo, aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos proteja e que, realmente, nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua Palavra, elas não se rendem ao Teu amor, a Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para aclamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então, derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai, e eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então, nós vamos decidir, a partir de hoje, permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua Palavra e confiando no seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos meditar nos versículos nove e o versículo dez do Salmo noventa e um. Está escrito assim, Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez, Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua Palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida. Mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais Ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações, vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então, vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios pra sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na tua presença, primeiramente para te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das tuas bênçãos, das tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de ti. Oh meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo e nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitimos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia. Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos, ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma benção pra mim e pra você e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos agora na tua presença, para clamar por socorro, ó Deus. Oh meu pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis, que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó pai, nós te pedimos, envia os teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela tua proteção espiritual, meu pai. Dê ordens a eles para que eles nos segure pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes, rumo à eternidade ao seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh meu pai, são tantas pendências, tantas necessidades, quantas pessoas, meu pai, tem tropeçado na vida, mas a partir de hoje, ó pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus, eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa, Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, ele quis falar com você, ele quis acalmar o seu coração e se você quiser ouvir esse salmo depois novamente uma, duas, três vezes. Isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são o espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo quatorze, o quinze e o último versículo dezesseis. Amém? Está escrito assim, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por ele por ajuda. Graças a Deus, por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo o ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia. E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar da sua oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Ô meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a tua proteção, com a tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostra a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Ô aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração, baseada no Salmo 91, e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que o amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando e se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.